Vamos falar sobre esporte. A UJR na segunda fase do Campeonato Estadual, nesta terça-feira, foi divulgado o chaveamento da próxima fase da competição. Confira mais detalhes. A UJR já conhece os adversários que deve enfrentar na segunda fase do Campeonato Estadual, nas categorias Sub-17 e Sub-20. Na noite da última terça-feira, a Federação Gaúcha de Futebol e de Salão divulgou um ofício com chaveamento para a próxima etapa e informou que os jogos devem acontecer entre os dias 6 de agosto e 18 de setembro. Ambas as equipes, Sub-17 e Sub-20, ficaram na chave 5. A Sub-17, comandada pelo treinador Eduardo Atolini, deve enfrentar a ACBF de Carlos Barbosa, a ADS de Sananduva e o Palmitinhense de Palmitinho. Já a equipe Sub-20, comandada por Pereirinha, enfrenta a ACBF de Carlos Barbosa, a ASAF de Santo Ângelo e o MGA Games de Caxias do Sul. A gente recebeu o ofício da Federação, com os próximos adversários da segunda fase. Encerramos o ciclo da primeira fase no último final de semana, com uma vitória em casa. E a preparação, ela continua. A gente já estava classificado de uma forma antecipada, então a gente já sabia. A gente já iniciou um processo de preparação da equipe, pensando na segunda fase da competição já. A preparação, ela continua. Dos mesmos modelos que a gente... Ela é... Desde o início do ano, desde março, que a gente começou os treinamentos, a preparação, ela não se estabilizou. Ela se mantém. E a gente dá continuidade ao trabalho, para que na segunda fase a gente consiga também atingir os nossos objetivos e buscar a terceira fase da competição. E os jovens atletas seguem confiantes para a fase seguinte. A gente está se preparando bem, a gente está bastante focada na nossa preparação. A gente sabe que a gente vai ter um grupo forte agora, mas a gente vai ir com tudo por cima deles e vai conseguir a classificação. O time está bem focado, bem crendo bastante e está posicionando bem o nosso potencial que nós temos. E hoje, hoje a equipe está bem persistente do que quer no campeonato. Então agora é só seguir em frente, mantendo o foco, que ainda não chega lá.